Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai, Francisco Laureano, pode ser considerado o pai biológico do filho Hugo Henrique de Moraes. O seu Francisco é o seu pai. Então, obrigado a vocês. A Luzia vai te entregar... Nossa, ele tava nervoso. A Luzia vai te entregando aí. Esse aí é um documento, né, Luzia, que dá até, inclusive, pra ele dar entrada pra mudar o nome dele na certidão, né? É, sem o exame de DNA, ele não conseguiria. Não é isso? Ele deve ter já um processo aberto e agora ele precisa acrescentar esse resultado, anexar ao processo. Agora é o seguinte, você vai ter que dar dois recados aqui, ó. O recado para o seu Francisco, né, que... Um abraço, pessoal de Aruanã aí. Para o seu Francisco, que agora ele é o seu pai biológico, é comprovado, e para o seu Marcones, não fica com ciúme, porque agora você vai ter dois pais, né, Luzia? Vai dar um recado pros dois ali. Ah, vou ser filho dos dois. Para o seu Francisco primeiro, o que você fala pra ele? Uai, o que eu tenho que falar pra ele é... Assim... E... Ah, considera ele já como bom pai, já, desde antes, já. E pro seu Marcones? Ah, vai continuar sendo meu velhinho, hein? Fica com ciúme, não, meu seu Marcones. Agora o Hugo tem dois pais. Boa sorte pra você. Obrigado. Né, que esse exame realmente é você, né, é, busca e dois pais. Isso é motivo de orgulho pra todo mundo, né? É dois pais. Boa sorte, muito obrigado aqui, viu? Obrigado, eu sei. Luzia, obrigado, viu? Obrigada, Vale, tudo de bom. A Luzia do Laboratório Biocroma trazendo aqui mais um resultado, esclarecendo uma dúvida que o Hugo tinha e a família dele também, né, aqui no Balanço Geral. Obrigado. Obrigado.